O que é o Arte de Natura? O Arte de Natura é um projeto de promoção e de avaliação, a conjura internacional de 35 pessoas de 19 países diferentes a nível mundial, que avalia uma série de filmes que são colocados à nossa consideração para o festival decorrer nas suas plenas propriedades, mas que colocam os melhores filmes promocionais, documentários, short movies, long movies, mas da promoção de turismo, que têm de alguma forma estão relacionados com o território e que é de facto o espectro do nosso festival Arte de Natura, Arte com Turismo. É uma área que está em franco crescimento, não é? Sim, nós temos dados e estudos científicos que de facto tratam essa questão de uma forma muito sensível, aos dias de hoje e após a pandemia ainda mais, porque de facto nós avaliamos cuidadosamente cada investimento que fazemos, para onde vamos, onde ficamos, com quem vamos estar. E dizem os dados que pelo menos 65% das pessoas que têm uma decisão de viajar para qualquer destino mundial, veem na sua escolha, durante o seu processo de escolha, veem um filme promocional de turismo. Esta realização tem objetivos concretos, digamos assim. Falemos um pouco deles. Sim, a entidade jurídica que abraça o Arte de Natura é a Centro Portugal Film Commission, que é no fundo uma entidade que pretende tornar o Centro de Portugal Film Friendly, através de um projeto bastante consertado, no qual nós estamos a desenvolver uma série de iniciativas que permitem não só a desburocratização dos processos, através de um formulário de licenciamento único para toda a região, um catálogo de film locations que irá permitir aos produtores identificarem quais são os melhores lugares para filmar no centro de Portugal, um guia de produção onde todas as pessoas poderão, de alguma forma, colocar o seu negócio, cabeleireiros, eletricistas, carpinteiros, costureiras, tudo o que seja necessário à produção do cinema. E essa plataforma digital que nós estamos a criar será uma plataforma que irá tornar a região estruturada e organizada para a produção de filmes de turismo. O Arte de Natura surge exatamente como um dos projetos da Centro de Portugal Film Commission, não sendo por ele próprio o único projeto, mas é um dos projetos que, em concertação com o turismo do Centro de Portugal, pretende levar aos territórios do Centro de Portugal esta oportunidade de contato da comunidade com os melhores produtores de cinema de turismo a nível mundial. No decorrer do festival, vêm, neste caso, este ano, em Ourém, entre 25 e 28 de outubro, vêm cá para fazer parte de um programa que está previsto acontecer, que eu poderei falar um pouco mais à frente, e vêm, essencialmente, para também fazer networking e conhecer novos clientes, e daí o meu repto de convidar todos os empresários do setor da hotelaria, do turismo, setores empresariais de marketing territorial, municípios, a estarem presentes no Arte de Natura, a dar a pertinência dos temas que vão ser abordados também e as pessoas que nele participam. Quem não se está a conhecer, também por este meio, não chega onde pretende, digamos assim, hoje este é um setor muito competitivo, o turismo de uma forma geral, de facto esta é uma ferramenta essencial para projetar esse conhecimento junto das entidades turísticas, não é? É verdade, o vídeo ganha uma notoriedade depois da pandemia ainda mais, nós temos esse conhecimento, e de facto o vídeo, o filme, aliás, é uma forma muito objetiva, muito estruturada, é muito concisa, e devo dizer que nós nunca tivemos uma avaliação por parte do júri com tanta qualidade, a pandemia criou novos conceitos, novas narrativas, novas abordagens técnicas, até mesmo do ponto de vista tecnológico houve um upgrade muito grande da forma como se faz cinema de turismo a nível mundial, e as produções deste ano são produções absolutamente incríveis, com uma mestria e uma ousadia muito grande por parte dos produtores, e há verdadeiras surpresas, não só ao nível da produção cá em Portugal, como também dos primeiros prémios, e isso também é interessante da palavra. Como é que surge o Orém, então, neste contexto? Então, o Orém surge porque, de facto, o Turismo do Centro de Portugal fez este convite ao município de poder acolher este ano aqui a produção do Arte Antúr, muito porque também, no Médio Tejo, o Centro de Portugal Film Commission, através da sua parceria com a região do Médio Tejo, tem também aqui o intuito e a ambição de poder tornar esta região film-friendly. Não particularmente associado, mas com todo o interesse, Orém posicionou-se e aceitou o nosso convite, e é uma casa com um acolhimento absolutamente incrível, e que permite também a realização no Teatro Municipal de Orém, com todas as condições técnicas e específicas para a realização de qualquer evento. E o Arte Antúr é um deles, portanto, eu tenho a certeza que será um acolhimento formidável nesta casa do Teatro Municipal de Orém. Falemos em termos de números, o que é que está, digamos, previsto para esta edição? Então, nós tivemos 281 submissões de filmes a nível internacional, um júri de 35 pessoas espalhadas por 19 países a nível mundial. É uma logística difícil, com os fuzes horários, é preciso uma coordenação bastante apertada. O nosso presidente do júri este ano é o Aldo Di Russo, que é um produtor Cultural Project Designer, muito conceituado italiano, que este ano coordenou o júri de uma forma magnífica. Vamos ter 87 passagens de filmes, ou seja, divulgações de filmes na grande tela do Teatro Municipal, 87 filmes, 6 mensas redondas. Os 87 filmes são organizados em 14 sessões temáticas. As 6 mensas redondas são sobre as sessões filmicas. Depois vamos ter, temos a parceria com a Embaixada da África do Sul, com a participação de um momento de degustação de produtos da África do Sul. Outra parceria com a Embaixada da Croácia e com o Festival de Turismo de Zagreb também, onde já esta semana há uma parceria, através de um projeto académico que se chama All for All, que dá a conhecer o melhor azeite a nível europeu, numa plataforma também que está a ser criada. E vamos ter esse momento de degustação dos melhores azeites croatas e portugueses com sommelier no festival. Portanto, já temos aqui a região, temos os vinhos e os produtos da África do Sul, os azeites e os vinhos de Portugal e da Croácia. E temos também um dia especificamente dedicado aos vinhos da região do Médio Tejo, para quem se quiser posicionar para este catálogo de pessoas, que de facto vão estar ali disponíveis para saborear e perceber os sabores do mundo nestes quatro dias do festival. Isto é uma, digamos, uma vertente para a programação do festival. Falemos então da programação, destaque são outros. Sim, o grande destaque, eu acho que são, essencialmente, o programa cultural é feito por momentos que vão crescendo na sua envolvência, mas todos os dias há pontos altos. Por exemplo, no primeiro dia, não só na sessão da abertura iremos ter a presença dos notáveis, mas temos também, seguindo-se logo no arranque da manhã, temos um painel interessantíssimo, moderado pela doutora Adriana Rodrigues, do Dirigmo Centro de Portugal, que vai entrevistar a Portugal Film Commission, a pessoa da Sandra Neves, o presidente de Idagá Nova, o doutor Armin Jacinto, que recebeu recentemente o House of Dragons em lançante, portanto, sabe, em primeira mão, qual é o impacto que uma produção cinematográfica tem num território e quais são os desafios que, de facto, se colocam numa produção de grande escala. E para falar em primeira mão do que foi gravar o House of Dragons em Monsanto, temos nada mais do que a produtora que organizou tudo, aqui a nível nacional, que é a Sages Productions, na pessoa da Mariana Martim, que viveu em primeira mão esta experiência, portanto, poderá contar de que forma é que eles até, sei, houve há pouco tempo, a semana passada, uma reportagem na Linha da Frente, na RTP, e eu achei muito engraçado, quando a Sofia Noronha diz que é possível criar, tornar um país film-friendly, dando a conhecer de que é possível uma realização, uma produção destas em Portugal. E a mestria e o profissionalismo que eles tiveram, de facto, nessa iniciativa, que até incluiu o transporte de helicóptero do material de produção do Val para o topo do Castelo de Monsanto, o helicóptero da Força Aérea foi o meio de transporte, eu acho que isto é absolutamente incrível, e mostra a cooperação e o profissionalismo que em Portugal acontece para uma realização desta natureza. Depois, no dia 26, temos também vários temas, em que, de facto, há aqui a questão da gastronomia, a questão do interior de Portugal, que é um tema que é abordado em duas mesas redondas, a questão do interior, que nos preocupa muito, porque, de facto, nós tentamos combater esta questão da sazonalidade do turismo e também tentamos combater, aliás, o festival é feito a época baixa, exatamente também por isso, mas também tentamos combater o que é a ideia já ultrapassada de que no interior não há futuro. Temos produções nacionais de altíssima qualidade que irão passar no festival, que demonstram o potencial que o interior de Portugal tem, e ainda mais hoje em dia, que podemos trabalhar, do ponto de vista digital, remotamente, a partir de qualquer lugar, de facto o interior ganha novas características, que são características de uma atratividade e de uma dignidade de vida muito maior do que, talvez, nos grandes capitais, como Lisboa e Porto, e nós tentamos desconstruir, de facto, os problemas do interior de Portugal. Depois temos também um painel muito interessante, no dia 26, que é dedicado ao Parque Coa Valley, ao Parque do Coa Arqueológico, em que vamos ter, em primeira mão, jornalistas que irão falar sobre o trabalho desenvolvido em toda a investigação científica com a doutora Aida Carvalho, presidente da fundação do Coa, em que vamos falar sobre a questão da importância do património arqueológico para a nossa identidade enquanto país. No dia 27 já é um dia dedicado às sessões filmicas internacionais e vamos saber, em primeira mão, os resultados das competições que foram lançadas este ano, nós lançamos sempre competições a nível internacional, vai decorrer aqui no Médio Tejo o Artifactory, que é uma produção low-cost com duas equipas internacionais de produção cinematográfica, uma do Japão, que vem diretamente do Japão para participar no festival, e outra do Brasil, portanto é uma grande responsabilidade para a nossa comunidade receber estas equipas e eles com a sua mestria vão ter um olhar exterior do que é a tradição, a cultura, o património material e o material, a arquitetura, a paisagem do nosso território e vão realizar cada equipa uma produção que vai a concurso, no qual um júri selecionado irá dizer qual é a melhor produção e eles vão ganhar um dos galos, um dos prémios, será para a melhor competição da produção cinematográfica do Médio Tejo este ano em parceria com a região do Médio Tejo. Temos também os resultados do blogging do Médio Tejo, que também é uma competição que foi lançada aos bloggers, bloggers que divulgam os territórios através das suas publicações online e que aqui neste caso específico realizaram uma série delas muito interessantes que se focam essencialmente na região do Médio Tejo, que vão desde o Sargoal, Vila Nova da Barquinha, Tomar, Vila do Rei, Oraninha, por aí. E há material muito interessante que também vai ser avaliado e que vai ser anunciado quem é que fica com o primeiro lugar na competição do blogging do Médio Tejo. No dia 28 é o dia de todas as decisões e basicamente há um programa cultural para convidados que será feito aqui na região do Médio Tejo e é a grande preparação da grande gala de entrega dos galos. Isto para dizer que o nosso prémio é um galo de Barcelos, feito por uma artesão, uma equipa de artesãos em Barcelos altamente qualificada para nós. Nós tentamos rodar sempre, todos os anos, ir pedindo artesãos diferentes para também dividir um pouco o que é o impacto do nosso apoio ao arts and crafts. E basicamente este ano temos muitos galos para distribuir, muito frágeis, por sinal, vêm numa missão muito importante de Barcelos até Oran, de transportadora com todo o cuidado e todo o secretismo. E no dia da gala, que começa às 17h30 no Teatro Municipal de Oran, iremos anunciar os grandes vencedores, irão ser entregues os prémios, seguindo-se depois o anúncio dos grandes vencedores da competição internacional, o Grand Prix, do Prémio Internacional e do Prémio Nacional, seguindo-se todas as categorias técnicas que foram decididas. E depois, no final, temos um jantar de encerramento de cortesia do município de Oran e que eu tenho a certeza que vai correr muito bem e que irá ter um momento cultural, musical, de entretenimento e de confraternização entre todos os presentes que se juntarem a nós.